Fala galera do canal Colecionadores de Ossos, hoje eu estou aqui de novo para falar para vocês sobre um tema que já foi abordado aqui no canal, que é a história do antigo paledeserto Botucatu. Então, há cerca de 140 milhões de anos atrás, um gigantesco deserto cobriu boa parte da América do Sul e da África, e nesse antigo paledeserto vários organismos caminharam e acabaram deixando seus rastros. A partir do estudo do rastro desses animais, então a gente conhece essa fauna que habitou o Brasil no início do Cretáceo. Hoje eu trouxe para vocês aqui um especialista no estudo dessas pegadas, que é o Pedro Vitor Buch. O Pedro, ele estuda as pegadas de mamaliformes desses desertos. Mamaliformes são todos os organismos que têm uma forma de mamífero, não necessariamente mamíferos em si, mas que podem ser assemelhados ao mamífero, tá? Além desses mamaliformes que o Pedro estuda, então tem outros organismos que eles habitavam esse deserto, como dinossauros ou invertebrados, por exemplo, que você pode saber mais sobre eles acessando alguns vídeos antigos do nosso canal, que eu vou deixar o link aí embaixo. Então, para saber mais sobre isso, lê, clica no link aí embaixo e assiste os outros vídeos. E o Pedro está aqui então para falar um pouco sobre, especificamente, esses mamaliformes, que a gente conhece três tipos de rastros associados a esses organismos. O Pedro participou da descrição de dois desses rastros, junto comigo e outras pessoas aqui do Laboratório de Paleocologia e Paleocrinologia do UFSCar, e ele vai aproveitar esse gancho para contar a história desses dois eclotaxons novos também. Então, Pedro, fala um pouco sobre os mamíferos para a gente. Boa tarde, pessoal do canal. Como a Aline me apresentou, eu sou o Pedro Vitor Buch e eu sou aluno de doutorado aqui do Laboratório de Paleocologia e Paleocrinologia da Universidade Federal de São Carlos. Meu objeto de estudo, então, são essas pegadas desses animais mamaliformes e elas são muito importantes porque elas preenchem uma lacuna no registro fóssil desse grupo para o início do cretáceo. Nós não temos material ósseo desses animais, mas em contrapartida não temos as pegadas. Então, a gente pode conhecer mais sobre esses animais, aspectos ecológicos, evolutivos e biológicos, com base, então, no estudo dessas pegadas. A primeira delas, o mais antigo registro descrito, é o brasilíquino elusivo. Esse equinotaxon, ele foi batizado pelo pesquisador Giuseppe Leonardi em 1981 e ele atribuiu a natureza dessas pegadas a um organismo com afinidade mamaliforme. E essas atribuições aos possíveis produtores são realizadas com base na morfologia dessas pegadas. Então, quando a gente analisa o contorno das pegadas, a gente tem uma ideia de qual animal produziu ela. Por exemplo, os dinossauros viveram neste parambiente também, mas a morfologia das pegadas deles são bem distintas das pegadas que foram produzidas pelos mamaliformes. Então, existem vários critérios que podem ser utilizados para a gente aproximar, então, a identidade dos produtores. Inclusive, as pegadas de mamífero, por exemplo, elas podem ser ou mamaliformes. Mamífero, eu estou falando para tornar mais fácil de entender, tá? Então, essas pegadas, esses organismos mamaliformes, geralmente elas são mais largas do que compridas. Já as pegadas de dinossauro, elas geralmente são mais compridas do que largas. Certo. Então, lá em 1981, na primeira descrição, foi observada essas características. Então, batizavam o primeiro equinogênero para a formação botcatu, que é o brasilíquino elusivo. Este ano, nós escrevemos um novo equinotáxon dentro do equinogênero brasilíquino, com base em um comportamento diferenciado de brasilíquino elusivo. Lembrando que na equinologia, dá-se nome à estrutura e não a entidades biológicas. Este equinotáxon, ele representa, então, um tipo de locomoção muito diferenciado e muito raro no registro fóssil, que seria o comportamento de salto, assim como os coelhos fazem hoje. Então, quando a gente compara já a equinospécie brasilíquino elusivo com essa nova equinospécie brasilíquino saltatória, nós temos uma diferença muito grande na estrutura que o animal produz. A se locomover na dúvida. Agora, uma coisa interessante é, dá para a gente tentar imaginar o porquê desse comportamento diferente. Fala um pouco disso para a gente, Pedro. Bom, então, uma das possibilidades para a gente ter esse tipo de comportamento registrado para a formação Botucatu, seria por esse animal estar fugindo de predadores. Por exemplo, os dinossauros que a gente sabe que viveram ali na formação Botucatu. Então, esse animal poderia adotar uma velocidade maior saltando e escapar de um predador ou então caçar uma presa. Por exemplo, os aracnídeos ou insetos que vivem ali. Uma outra possibilidade desse comportamento de salto seria para ele evitar o maior contato com a areia quente do deserto. É, tanto que tem uns lagartos hoje que para evitar esse contato, eles afastam a barriga da areia e até fazem uma dancinha esquisita com os pés para evitar o contato com a areia quente. E a gente tem pelo menos três pistas que a gente tem os dois comportamentos registrados. O animal caminhando normalmente com a passada alternada e ele passando a saltar e vice-versa. Então, a gente tem também o animal saltando e passando a caminhar. Então, a gente sabe que esses comportamentos foram produzidos por uma mesma espécie biológica. Então, era uma espécie que possuía adaptações morfológicas para permitir esse tipo de comportamento. É, então seria o registro, pelo menos para o Cretáceo, mais antigo de salto, né? Sim, esse é o registro mais antigo de salto para o Cretáceo e é brasileiro. Além disso, esse ano a gente ajudou também a descrever uma equinoespécie de um mamífero maior, né? Uma maliforme maior para a formação do tucatu. Fala um pouco dela também, Pedro. Bom, esse novo equinotaxo, esse no caso agora foi batizado novo equinogênero, chamado de Araquaraíquimo Leonardi. O nome Araquara se refere ao local onde as lajes contendo material foram coletadas, que seria o município de Araquara, no estado de São Paulo, enquanto que o nome específico, Leonardi, remete a um pesquisador muito importante para a formação do tucatu, que é o paleontólogo Giuseppe Leonardi. Agora, nós sabemos que existiram pelo menos duas espécies mamaliformes na formação do tucatu. Duas espécies biológicas, né? Duas espécies distintas, uma de menor corte, que foram os produtores de brasilíquio erosivo e saltatório, e uma espécie produtora do Araquaraíquimo Leonardi. E para a gente saber que foram, de fato, duas espécies, nós avaliamos, então, a morfologia distinta das pegadas. Então, essa equinoespécie, esse equinogênero novo Araquaraíquimo, as pegadas, elas são muito maiores. Elas são diferenciadas também pelo formato dos dedos. Além da pista em si, ela tem uma disposição diferente das pegadas. O que indica, tudo indica o equinoprodutor biológico, uma espécie biológica diferente da que produziu brasilíquio. E uma outra curiosidade é que nós não temos tamanhos intermediários entre as pegadas de brasilíquio e as pegadas de Araquaraíquimo. Então, não tendo essas pegadas intermediárias e a gente levantando diferenças morfológicas nos pés e nas mãos, nós conseguimos identificar pelo menos duas espécies de mamariformes diferentes. Então, a ausência dessa pegada intermediária significa que o Araquara, ele não é um brasilíquio maior, assim, o equino produtor de brasilíquio é um maior. Significa, realmente, que eram dois organismos distintos. Além disso, tem diferenças bem claras nos dedos desses animais que vocês vão ver na imagem que está mostrando no vídeo agora. Pessoal, nessa laje, nós podemos observar, então, duas pistas muito próximas, só que de dois equinotaxons distintos, como nós estávamos falando. O brasilíquio elusivo, com comportamento de locomoção de caminhar, e o Araquaraíquio Leonard. E a principal característica nessa laje seria, então, essa diferença de tamanho. Embora as pegadas tenham um contorno similar, o que reflete ao grupo dos mamariformes, existem diferenças nos dedos, que a gente vai mostrar para vocês. Aqui, pessoal, a gente pode ver uma pegada de brasilíquio, com os dedos pequenos, e o dígito mais externo, ele é voltado para fora, o que é uma característica do produtor de brasilíquio. Já nessa pegada de Araquaraíquio Leonard, os dígitos são apontados para frente, os maiores dígitos são os dois centrais, e o dígito externo, ele não apresenta aquela curvatura para fora, como a gente observa em brasilíquio elusivo. Então é isso, pessoal. Quem quiser saber mais sobre a formação motocatu e esses incríveis organismos que habitaram no ano passado, assiste os vídeos que a gente vai deixar aí na descrição. Vou deixar na descrição também alguns artigos de interesse para quem quiser ler mais sobre o assunto, tanto artigos científicos, tá, como alguns artigos com a linguagem mais popular que estão disponíveis lá no nosso blog. Não esquece de deixar o seu joinha, pode fazer pergunta aí nos comentários para o Pedro, que ele vai responder, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! Você pode nos ajudar a produzir mais vídeos como esse fazendo uma doação pelo nosso canal. Junte-se a outros apoiadores e ajude a realizar nosso sonho de divulgar ciência de forma livre em nosso país. Tchau, tchau!